É, tem gente que ainda me chama de ruivo, né? Pronto, mudei. Hoje eu vou ser o moreno da Nextel. Pode ser? Até porque não é bom ficar marcado só por uma coisa. Eu sou João Cortes, sou ator. Com a Nextel é igual. Ela não é rádio, ela é completa. É 4G, cobertura nacional e internet é 10. Por isso, há 3 anos, ela é a melhor operadora de celular do país. Eu mudei e tô adorando. É, mas o cabelo não devia ter mudado. Vem pra Nextel. 5 gigas por apenas R$69,99 por mês. Ligue 10,50 ou vá até uma loja. Ligue 10,50 ou vá até uma loja.